Olá, estamos de volta. Você deve lembrar, no encontro anterior, eu pedi para que você pensasse no problema 3.46 e te dei uma sugestão em dividir o nosso problema em dois casos. Um caso em que o MDC entre A e P é 1, e aí é uma solução trivial, já acontece uma dessas duas coisas, e um segundo caso em que o MDC não é igual a 1. E aí eu pedi para que você partisse dessa premissa e chegasse a essa conclusão. Então, vamos partir dessa hipótese. Que o MDC entre A e P é diferente de 1. Vamos batizar esse MDC de Dzão. Bom, então, por hipótese, porque essa é a minha hipótese para o restante da demonstração, por hipótese o D é diferente de 1. Vou escrever isso aqui. Mas veja só, se o D é o MDC de A e P, então o D divide o A e, simultaneamente, divide o P. Ou seja, o D divide esse número primo. Mas, peraí, o número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, esse D que divide o número primo ou é igual a 1 ou é igual ao próprio P. Mas, por hipótese, o meu D não pode ser igual a 1. Então, isso aqui não pode acontecer. Conclusão, o Tau MDC é o próprio número primo. Bom, e aí, vejam só, se esse P é igual ao D, quando eu escrevi aqui que o D divide o A, basta a gente fazer uma troca e a gente conclui que o P divide o A, que era justamente o que a gente queria demonstrar. Eu coloquei aqui nesses quadrinhos um resumo do que a gente demonstrou tanto na proposição 3.3 quanto ao resolver o problema 3.46. Note que o código de cores que eu utilizei foi o seguinte, em laranja são as premissas, em verde a conclusão. Portanto, se isso, isso e isso acontecem, eu garanto isso. A mesma coisa no 3.46. Se isso e isso acontecem, eu garanto o que está em verde. Vamos agora resolver o problema 3.47. O problema diz o seguinte, sejam A e B dois inteiros, e P um número primo, naturalmente esse P também é um número inteiro, mostra que se o P divide o produto, então, ou o P divide o primeiro número, o A, ou divide o segundo, que é o B. Então, vamos escrever aqui as nossas premissas. premissas, né? A é um número inteiro, é uma premissa. B, ser um número inteiro, outra premissa. O P, ser um número primo, consequentemente é um inteiro, e a gente também sabe que o P divide o produto. produto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas premissas aqui, vou juntar elas aqui, A é número inteiro, e P é um número primo. observa que essas duas premissas, elas estão aqui, elas são exatamente o que eu preciso para aplicar o problema, o que a gente concluiu no problema 3.46. Então, observe que essas duas coisas me permitem concluir que ou uma coisa acontece, ou a outra. então, tomando esse ponto de partida aqui, e de acordo com o que nós concluímos no problema 3.46, ou o P divide o A, ou o MDC de A e P é 1. bom, então, consegui concluir isso. Não usei todas as minhas hipóteses, perceba agora uma coisa, eu vou pegar essas outras duas premissas, que ainda não foram utilizadas, e vou trazer para cá, P divide a B. Percebe o que está acontecendo aqui, eu já tenho o A e o P, são dois números inteiros, eu acrescentei um terceiro número inteiro, e eu estou garantindo que o P divide o produto AB. Essas condições aqui, são exatamente as condições que eu preciso para aplicar a consequência lá, da proposição 3.3. observa, três números inteiros, um dividindo o produto dos outros dois, e o MDC entre dois deles, sendo um. Eu vou fazer uma mudança aqui de notação. bom, vamos fazer o seguinte, onde tiver escrito A, eu vou trocar para P. Aqui tem A, vou trocar, aqui também tem um A, e eu vou trocar para P, vou trocar para P, vou trocar ainda, onde tiver B, eu vou escrever A, só estou mudando os símbolos. Aqui tem um B, eu vou trocar ele por A, aqui também tem um B, vou trocar por A, e aqui também vou trocar por A. E, finalmente, aliás, aqui também tem um A, eu vou trocar por P. E, finalmente, onde tiver C, eu vou trocar por B. mais uma vez, eu só estou trocando os símbolos. Aqui, troquei para B. Dessa forma, o que a gente vê aqui é exatamente o que aparece aqui. MDC de A e P é 1, são três números inteiros, o P divide o produto AB, olha aqui, qual é a conclusão? Que o P tem que dividir o B. Então, o que a gente mostrou aqui? Que nesse problema, com essas condições, ou o P divide o A, ou o P divide o B. Aplicação dos resultados da proposição 3.3 e do que a gente concluiu no problema 3.46. Eu aumentei o nosso resumo aqui de quadradinhos e vamos partir para o problema 3.48. Nele, eu tenho três números primos, P, P1 e P2. E eu preciso mostrar que se esse número P divide o produto P1 e P2, então, ou esse primo é igual a P1 ou é igual a P2. Bom, vamos de novo às nossas, ao nosso ponto de partida. Eu tenho P1 e P1 e P2 números primos. Bom, se eles são números primos, necessariamente eles são números inteiros. Além disso, eu tenho mais um primo, que é o número P. e eu sei que o P divide o produto P1 e P2. Essas são as hipóteses, os pontos de partida aqui do meu problema. Agora, observa que esse conjunto de premissas é exatamente o que eu preciso para aplicar a conclusão do problema 3.47. Então, isso aqui já é o suficiente para eu concluir que ou esse número P divide o primo P1 ou esse número P, esse primo P, divide o primo P2. mas aí a gente volta numa coisa que já falamos aqui há alguns minutos que é se esse número primo está dividindo esse outro número primo pensa comigo para dividir só divide um número primo o 1 e ele mesmo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui ou o P é igual a 1 ou o P é igual ao próprio P1. Idem no caso de baixo. só que como o P é um número primo ele não pode ser igual a 1 nem lá nem cá. Conclusão ou o P é igual ao P1 ou o P é igual ao P2. Bom, as conclusões que nós tiramos resolvendo o problema 3.48 já foram incorporadas aqui ao nosso resumo. E eu, por conta própria, resolvi aumentar esse problema para 4 primos. Eu acrescentei agora o P3. Bom, então, vamos ver o que nós temos aqui, as nossas premissas. Eu tenho P, P1, P2 e P3 são os números primos e eu quero mostrar que se P divide o produto P1, P2, P3 então ele tem que ser igual a 1 desses 3 primos. Então, as minhas premissas são P é um número primo P1 também é um número primo mas eu posso olhar para ele como um número inteiro. E aqui eu vou juntar o P2 e o P3 como se fossem juntos um número só. Então, esse produto P2, P3 por enquanto vai ser tratado como um único número. E aí, naturalmente, esse produto não é mais primo mas é um número inteiro. Além disso, o P divide divide o produto P1 P2 P3. Lembrando que nós combinamos que isso aqui vai ser olhado por nós como um número só. Nota que essas condições são as condições que eu preciso para aplicar a conclusão do problema 3.47. Veja só, eu tenho um número primo, eu tenho dois números inteiros que no meu caso são P1 e o produto de P2 com P3 e eu sei que esse primo divide o produto desses dois números que aqui seria o A e aqui seria o B. A conclusão é de que esse primo ou divide o A ou divide o B. Então, eu vou escrever essa conclusão num diagrama. Concluímos aqui pela aplicação do problema 3.47 que ou P divide P1 ou P divide P2 vezes P3 que está sendo visto por nós como um número só. Bom, aí eu percebo que o que está aqui aparece nas condições do problema 3.48. Então, veja de novo, eu tenho três números primos aqui, P, P2 e P3 sendo que o P divide o produto dos outros dois aqui e a conclusão pela aplicação do problema 3.48 é que P igual a P2 ou P igual a P3. Aqui, nesse ramo que eu deixei temporariamente parado, eu digo que o P divide um número primo P1, mas só divide um número primo o 1 e ele mesmo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui para o P. Ou P igual a 1 ou P é igual ao próprio P1. Só que P também é um número primo, portanto, ele não pode ser igual a 1. Dessa forma, pela aplicação em sequência do que a gente concluiu no problema 3.47 e depois pelo que a gente concluiu no problema 3.48 a gente conseguiu demonstrar esse problema que foi proposto aqui por mim com 1 primo a mais. Bom, o que nós fizemos ao resolver o problema 3.48 e depois a extensão desse problema colocando 1 primo a mais pode ser feita por uma quantidade qualquer de primos. A quantidade R qualquer de primos. E aí, por indução finita, você vai mostrar que os resultados que nós obtivemos no 3.48 e nele estendido são verdadeiros, o resultado é verdadeiro por uma quantidade qualquer. Então, se eu tiver esse P primo e uma lista P1, P2 até PR de primos, se esse primeiro primo aqui divide o produto dos primos integrantes dessa listinha numerada, a conclusão é que o primo divisor tem que ser igual a 1 dos primos que integram aquele produto. Vamos agora, então, para o último problema da nossa sequência, o problema 3.49. Nele, a gente admite dois conjuntos, duas coleções de números primos, de P1 até PR, uma outra coleção que vai de Q1 até QS, o problema me garante que os produtos dos integrantes dessas duas coleções dão o mesmo resultado e aí eu tenho que provar que a quantidade de primos aqui é igual à quantidade de primos aqui e que eu posso ir associando um a um de cada uma dessas, de cada um uma das coleções. Bom, então, vamos começar pelo nosso produto ali. A gente sabe que P1, P2, P3 até PR é igual a Q1, Q2, Q3, Q3, Q3 multiplicado até QS. Bom, todo mundo aqui é inteiro, então, observa que o P1 divide esse produto de Qs aqui e o resultado vai ser P2, P3 até PR. Então, eu vou escrever isso aqui. Acabamos de concluir que o P1 divide Q1, Q2 até QS. Mas, essas são exatamente as condições que estão aqui, né? Eu tenho uma lista de primos, o P1 divide todo o produto Q1, Q2 até QS. Então, a conclusão é de que o meu P1 que está lá tem que ser igual a 1 desses Qs. Vou escrever isso aqui. Eu estou colocando o I porque eu não sei exatamente qual desses primos da lista de primos Qs corresponde ao P1. Mas, nada impede que eu renumere esses caras. Então, aquele cara que está lá no meio que é igual ao P1, eu vou passar a chamar ele de Q1. Ó, vou mudar aqui. E todos os outros serão renumerados para Q2, Q3 até QS. Bom, isso vai me permitir cancelar P1 com Q1, já que eles são iguais. E aí, eu passo a ter P2, P3, PR igual ao produto Q2, Q3 até QS. De novo, pelo mesmo argumento, nota que o P2 divide todo esse produto restante aqui de Qs. vou escrever isso. P2 divide Q2, Q3 até QS. De novo, essas são as condições que eu preciso para aplicar essa ideia aqui. E aí, de novo, eu concluo que o P2 é igual a um dos integrantes desse produto aqui, que pode não ser esse Q2 original. Então, eu vou renumerar, eu vou pegar aquele que está lá dentro, vou rebatizar ele como Q2 e todos os outros serão renumerados. Observe aqui esse argumento, sustentado por isso isso aqui, garante, de novo, eu vou cancelar aqui, ele garante que cada vez que eu olho para o novo integrante dessa listinha aqui, o próximo seria o P3, ele me garante que eu tenho um correspondente lá no segundo conjunto de primos. Então, vai ter um momento em que eu vou chegar ao último integrante aqui. E ele vai estar associado a um dos primos do segundo conjunto. o que eu não sei é se eu esgoto nesse momento o conjunto, o segundo conjunto de primos. Então, o que eu consigo concluir aqui é que R ou é igual ou é menor a S. Então, quando eu esgoto esse conjunto aqui, ou eu esgoto de lá ou sobra gente do lado de lá. O de lá não acaba antes. Por que não acaba antes? porque isso aqui me garante que ele não acaba antes. Bom, isso ainda não é o que eu quero demonstrar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o começo. Eu vou escrever aquele nosso produto que foi o ponto de partida. eu vou escrever ao contrário. Primeiro, o grupo de Qs e depois o dos primos representados pela letra P. E aí, eu vou começar a aplicar o mesmo argumento. Olha só. O Q1 divide esse produto aqui. Então, eu vou escrever essa minha conclusão. Parecida com a que está aqui. Q1 divide P1 P2 esse produto aqui. Isso está aqui. Me permite concluir que esse Q1 tem um correspondente aqui dentro. Que mesmo que não seja o P1 original, eu vou reordenar renumerar e os outros passam a ser numerados a partir do P2. Bom, aí, o que acontece? Como eles são iguais, eu posso cancelar. E aí, isso passa a ser escrito assim. E aí, de novo, observa que o Q2 divide esse produto aqui. Vou escrever isso. Q2 divide o produto P2 P3 até PR. Essa condição está aqui. Me permite concluir que o Q2 tem um correspondente aqui dentro desse produto que eu vou batizar de P2 e todos os outros que sobrarem vão ser reordenados. E aí, de novo, pelo mesmo argumento, vai ter uma hora em que eu vou chegar ao último desse conjunto e esse resultado me garante que eu tenho um correspondente lá. Agora, ele não me garante que eu esgoto os primos que estão do lado de lá. Portanto, a conclusão que essa coluna aqui me permite chegar é que o S ou é igual ou é menor que o R. Agora, olha só, na primeira parte, eu provei que o R era menor ou igual a S. Numa segunda parte, eu provei que o S era menor ou igual a R. Essas duas coisas precisam acontecer simultaneamente. Então, essas duas conclusões me garantem que o R é igual a S. Aliás, essa maneira de argumentar ela é comum, é uma ferramenta poderosa. Em análise, quando a gente quer provar que dois conjuntos A e B são iguais, a gente demonstra primeiro que o A está contido em B, depois a gente demonstra que o B está contido em A. Então, se o A está contido em B e o B está contido em A, a conclusão é que eles são conjuntos iguais. Então, eu usei a mesma argumentação para provar que o R é igual a S, que era o que eu queria demonstrar, e que, reordenando de uma maneira conveniente, eu consigo associar cada um dos elementos desse primeiro conjunto a um elemento do segundo conjunto de primos. Isso, na verdade, é a demonstração da unicidade do Teorema Fundamental da Aritmética. Se você tem uma certa quantidade que corresponde a esse produto, essa mesma quantidade que corresponde a esse produto, no final, esses produtos de primos precisam ser, na verdade, iguais. Então, só há uma maneira de você escrever essa quantidade como produto de primos. Isso aqui é a garantia da unicidade. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!